Música Fala aí povo bonito, aqui é a Malena0202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época E antes de mais nada, antes de falar que jogo que é e tudo mais, queria pedir desculpa a vocês por esses 3 dias aí que ficou sem vídeo no canal É porque eu tava meio dodóizinha, tô um pouquinho, o nariz tá complicado e também eu tô com alguns problemas pessoais em casa A minha irmã tá em casa com o bebê e eu tenho que ficar ajudando ela a tomar conta do bebê E é mil tretas, viadinhos ali, mil tretas rolando e tá bem difícil mesmo de focar somente no canal De arrumar pelo menos 15 minutos que ninguém me entrompenta e eu também tava dodói, então também complica Então eu espero que vocês entendam e eu vou tentar voltar com a frequência normal os dias de vídeos pra vocês, certo? Então é basicamente isso, me perdoem e é isso, certo? Então a gente tá aqui de volta na nossa série de Far Cry 3 e a gente parou num momento onde não tem mais nada pra gente fazer E a não ser as missões pra tá liberando o outro lado da ilha, né? Que pelo que vocês me... outro lado da ilha? Não, outra ilha, é uma ilha só dela, né? Não sei porque eu estou falando isso, mas tudo bem E a gente precisa fazer as missões pra poder desbloquear essa ilha Que pelo que parece... eita preula, ô, desculpa, mano Pelo que parece o que vocês falam... olha só quanto... calma aí Um monte de diamante aqui, mano Diamante é dinheiro, hein? Diamante é só dinheiro aqui, essa casinha aqui é a casa do tráfico, véi Só pode pegar aqui o kit médico Pega isso aqui, mano, vai Ó, tigela, é 60 dólares só aqui Bagulho de pobre, pelo amor de Deus Então, voltando ao assunto, a gente precisa fazer as missões aqui Que tem que fazer pra gente conseguir liberar a outra ilha Que pelo que parece é a ilha que é dominada loucamente, total e completamente pelo Vaz Então a gente tem que fazer aqui as missões pra tá liberando a ilha Porque, ó, se você dá uma olhada no nosso mapa Tudo que a gente tinha que fazer, a gente já fez, ó Já tomamos tudo, já tomamos todos os acampamentos Aí agora a gente precisa liberar pra poder cruzar para esta ilha aqui Que também não tem muita coisa Mas, entretanto, todavia a gente precisa ir pra lá o mais rápido possível, né? Eu tô partindo pra missão, que é aquele pontinho de exclamação Olha, falei certo o nome do ponto, cara Que tá logo ali Eu vou ter que fazer a voltinha com o carro, né? Vamos aí, que eu vou ter que fazer Aqui, ó Vai tirando, meu povo Eu me habilitei Me habilitei, eu consigo dirigir demais Com licença Com licença, bacana A gente tem que falar com o Buck, que é o cara lá da tatuagem do Bambi Do Chihuahua de chifres Né? Porque não é nem um Bambi aquilo aqui É um Chihuahua de chifres, só pra dar sua clara Aqui, ó Quer ver, ó? Mano, mostra a tatuagem do Chihuahua de chifres aí Tá, tudo bem Vocês vão ver aqui a tatuagem de Chihuahua de chifres dele Que não faz sentido E ele quer que a gente pegue a porcaria de uma faca Então, vamos ver o que ele quer aqui com nós E ele tá com um amigo nosso Que a gente tem que pegar Ah, filha do... É, realmente Aí eu vou ter que ir lá Maluco louco, velho Eu não consigo parar de olhar pra tatuagem dele Agora que eu vi que tem duas rosas Agora que eu vi que tem... É um Chihuahua de chifres com duas rosas Que bacana, cara Certo Explore as minas pra achar parte do tesouro Pra achar a terceira parte da bússola Ah, tá Eu quero... Vai, meu filho Anda Ah, não posso ir com o carrinho? Ah, que... Que bosta Ah, tá Tem que descer aqui Bacana Então a gente vai ter que brincar de Minecraft e minerar Bacana Bacana Aqui Ah Pronto Aí agora eu vou no carrinho Ou eu só vou... Liberar a passagem pra mim Tem gente aí, velho Calma aí Tem como eu soltar isso aí Ou faz parte de cabeça Agacha, agacha, meu filho Agacha, meu filho Esqueci um dia que agachava aqui nesse jogo Calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Na cabeça Chupa Trouxa Ai, meu Deus Não Molotov, não Atire nos pilares de madeira Para o quê? Nossa O maluco soltou o molotov Mas o molotov louco Não foi Calma aí Atire nos pilares de madeira Tá bom Eu vou atirar nos pilares de madeira Vai fazer barulho, moço Não É com quatro Que eu tô com a arma É pra eu fazer o bagulho desmoronar? É isso? Caraca Eu atirei E aí eu alertei um monte de maluquinha ali Não é bem que eu tenho um super arco Vem, meu irmão Toma Toma, mano Manjo muito dos arco e flecha, cara Pelo amor de Deus Ai, cacete Fica aloja aí com seu molotov Vem, abicinho Ai, errei Puta, que bosta Calma aí Deixa eu chegar mais perto Ah, que bosta Só tenho mais dez flecha Filha da mãe Cretino, bichinha Vem, abicinho Aqui é fácil Aqui, aqui, aqui também Ah, filha da mãe Levante Aí Bacana, mano Manjo muito dos arco e flecha Ai, cacete Ai, cacete Deixa eu me curar aqui Pelo amor de Deus Tem mais um carinha ali, ó I feel like a worky ball Tô com essa música na cabeça Ai Ah Eu odeio esse mendigo Que toca molotov em nós, mano É um mendigo O texto aqui O maluco é um mendigo Ele tem muita cara de mendigo, cara Eu tenho que passar por cima dos cadáveres Pra pegar minhas flechas de volta, cara Tá Tem sniper ali, ó Tem sniper ali Você quer brincar de sniper? Ah, mano A gente brica de sniper Calma aí Aê Chupa Calma aí, cara Calma aí É muita calma nessa hora Eu não consigo comentar direito Enquanto eu estou tentando atirar de sniper Não tem como Porque É um momento que você precisa de muita concentração E você tem que ficar de um Assim Ah, tá Isso aqui não tava brilhando Isso aqui também, não? Não tava brilhando, não Ah, isso aqui que tá brilhando Isso aqui que tá Shine bright like a diamond Vai, meu fio Eu tenho que achar A terceira parte da bússola, né? Aê, ó Não consigo falar enquanto... Aê Porque eu só consigo Você precisa se eu não estiver falando Aê, ó Viu? Viu? Meu Deus Meu Deus do céu Eu vou... Ah, não Mendigo Filha da mãe Matei Filha... Viu, ó Se eu fico quieta Eu acerto na cabeça De primeira Agora se eu não fico quieta Eu não acerto bolgaria nenhuma Entendeu? Então eu ganho um pontinho de habilidade Vamos ver aqui que a gente pode... No meio da missão a gente para, né? Não tem problema Aqui, ó Corrida na selva Correr mais rápido Quando tiver abaixado Eu quero aprender isso aqui, ó Pronto Aprende isso aqui Sou uma pessoa... Nossa, tatal Tá grande já, cara Aquela tatal Que era tão pequenininha Aqui que a gente tem que ir Calma aí Não Tem que ir ali Como é que eu... Eu posso subir aqui? Será? Não, não Acho que eu tenho que dar a volta Acho que eu tenho que... Vamos dar a volta Vamos dar a volta Ah, sim, ó Aí vai... Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, não Ah, não Por que que eu joguei molotóvel? Eu não quero molotóvel Eu quero granada Eu quero granada Ah, não Você quer treca... Mano, esse mendigo aí Cadê? Acho que o mendigo tá ali, ó O mendigo tá ali bugado Ah, não Só porque eu falei Vai, meu filho Para de tacar molotóvel, mendigo Morre, meu filho Bom, aquele maluco ali, cara Ele só morre se for Véi, aí, ó Não dá Eu tenho que ficar quieto Tenho que ficar quieto Ó, vou ficar quieto Cali a boca Aí, ó Viu? Viu? Meu Deus As teorias... Minhas teorias Fazem muito sentido Muito sentido mesmo Então, o mendigo Ele é muito fio da mãe, velho Fica atacando molotóvel em nós Calma aí Passe pelo acampamento Cruze a ponte Já cruzei a ponte Acha a porta estranha A porta estranha O quê, meu filho? Ah, não De novo Não Eu não vi Que eu estava no cotoco da vida Tá? Eu não vi que eu estava no cotoco da vida Bolada ao extremo Caraca Não, calma Eu tô... Ah, tá Atravessei o que eu tinha que atravessar Eu já achei que eu estava lá Desde o começo, cara Ah, não 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 Para de tacar esses bunks Eu não tô conseguindo o vice Não, mendigo Foi Pelo amor de Deus Mendigo Ah Morador de rua Cadê? 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 Cara, aqui o alguém fica louco Não, não, não Não Boa, boa Boa Mano, só tem mendigo aqui, cara Esse maluco se abriga aqui dentro dessa porra Que se dane Que se dane Esse bagulho Que se dane Que se dane Eu tava tentando fazer com estilo Fazer bonitinho Ai, 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 ai Cura, mulher Ah Meu Deus Que da hora Da hora Você mira assim Mó na precisão Pra sair um tiro nessa porra Carinha Um tiro Caramba Pera Recarrega logo, meu filho Recarrega logo Vai Vai Xananá Nananá Tá difícil, tá difícil, tá difícil Ih, cura, 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 cura Eu tenho que ficar prestando atenção na minha vida, velho Porque se eu Ai Eu tenho que tomar prestando atenção na vida E na Mendigo Vai, minha filha Minha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá complicado Senhor Eu vou logo pra ignorância Deixa eu já recarregar aqui Né, pai Já chegar com os peitos cheios Com os peitos cheios Vai, meu filho Tu não morre, não? Mano 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 São dois São gêmeos Ciamese 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 Precisão Precisão São ciameses Cadê 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 O O O O O O Morre Trouxa Tô pegando fogo Deixa eu me curar aqui Já Não, não vou me curar ainda não Agora eu me curo Que bosta Ele tá vendo o que? Abaixa, minha filha Se cura, Malena Vai, pelo amor de Deus Eu aperto a porca Aí dentro do botão E o botão Não Tem um mendigo ali, ó Cadê Aqui o mendigo Aqui Aqui, meu filho Você é o mais chá de todos Apesar de você não Não vir pra Eita, tem um sniper aqui Apesar de você não vir pra treta Direitinho Isso é o pior de todos, cara Pronto Eu vou brincar De sniper também Eu sei brincar melhor De sniper aqui Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô até falando aqui Pra você ver A minha habilidade Na precisão sniperiana Cadê? Aqui Chupa Trouxa Sniper Sniper Lente Calma aí Ah Não Não, 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 não Não taca as coisas em mim, não Que isso Vi a visão do inferno agora O mendigo flanejante Mendigo flanejante Fui atuída por um mendigo flanejante Pronto Calma Estou curada Agora é só continuar descendo aqui as ruínas loucas Que isso Tá Eu tenho que usar Eu tenho que usar Ah É uma chave A bússola é uma chave Entre na sala mística Eu não vou entrar nisso aí, não, mano Vai saber que você não vai descer um basilisco daí Vai tirando Não, mano Vai sair um basilisco daí Aqui o basilisco, ó Viu? Falei que ia sair o basilisco daí Falei Cadê? 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 Posso me jogar aqui? Joguei Acha a passagem secreta É a faquinha? Não é a faquinha Aqui, mano Tá brilhando Tá piscando Tá funcionando Adeus Vou cair Quer ver que eu vou cair? Eu vou cair Ah, não Que bosta Achei que ia cair Eita, pô Mano Uma coisa Galera Uma coisa que eu fico me perguntando muito Tá vendo todas essas tecnologias antigas que tem aí? Essa porra foi tudo feita por alien Um dia a gente tava na conferência O Robson O Baixa O Nubidub Tudo conversando Falando desse lance aí Dessas coisas aqui Tá vendo? Isso aqui é tudo feito por alien Tá vendo aqui, ó Ó, cadê? Isso aqui não é uma figura humana não, ó Tá vendo? Isso aqui não é não É aqui, ó Isso aqui é um polvo gigante alienígena Comendo um humano Porque foram polvos gigantes alienígenas Que construíram isso Não tem como, cara É uma tecnologia tão grande Que não tem como Pirâmide também foi tudo construído por alien Não tem essa não Naquela época não tinha empilhadeira Foi tudo construído por alien Aqui, ó Mais um Mais um basilisco, cara Mais um basilisco Tá vendo? Você também tem contato com os alien, cara? Pelo amor de Deus Tem mais basilisco ali? Não tem, não Cadê? Cadê? Pula meu fio Eu tô perdido aqui Desses bang aqui Aí, ó Mano Essa porra é toda construída por alien Aqui, ó Mais um basilisco Pelo amor de Deus, basilisco Pegue o elevador velho Para ir mais fundo Mano Aquela Filha da mãe, véi Essas porcarias Essas cobras aqui Dá muito susto também Pronto Quero ver dar susto agora No próximo que passar aí, véi É brecha isso aí, cara Isso aí é brecha Elevador, véi Ó Isso aqui também Não é tecnologia que tinha na época, não Meu filho só falou sozinho por quê? Não tem ninguém aí Não tem ninguém aí? Por que ele tá falando sozinho? Pelo amor de Deus Acabou Vai acabar a bateria da GoPro, gente Desculpa Acabou a Facecam Que bosta Mas é a vida Né? É a vida Vou deixar ela carregando aqui agora Desculpa aí pelo fim da Facecam Eu vou colocar, como sempre O que sobrou O que tem da Facecam Só 15 minutos Só 15 minutos Mas não pega nada Aí, ó Como sempre o bagulho vai Vai cair Né? Que legal É claro que um bagulho podre desse Ia cair, né, meu filho Ainda mais indo eu e você junto Mentira, você tá sozinha Acabei de falar que você tá sozinha Depois eu falo que tá eu e você junto Que isso? Que isso? Isso aí é... Pra subir depois faz como? Por isso que eu não... Mano As missões desse jogo É muito difícil, velho Ah, de novo, moça Ô, medusa Que isso, velho Deixa em paz, pô Ai, cacete Já achei que tinha quebrado o bagulho E ia cair Pula de novo Pula de novo Como é que tem fogo? Até essa... Mano Eu vou ficar... Hoje eu tô muito crítica Eu vou ficar... Aqui, ó Mais um basilisco Eu vou gastar todos meus... Meu, meus tiros nos basiliscos Aí vai ter uma treta lá em cima E eu tô... Tô tratando aqui com o basilisco Como é que tinha dinheiro aqui também Se naquela época o dinheiro de lá não era dinheiro igual Que isso? Ah... Aqui, interagir É a parte da bússola que eu quero? Ó, essa... Ah, sim, sim É isso aí que eu queria Bacana Aí, ó Ativei a armadilha Armadilha louca Pelo amor de Deus É sempre assim É sempre assim E agora eu vou ficar... Que bosta Eu tô me sentindo Indiana Jones, mano Essa é a única parte legal Por que que tá pegando fogo tudo, mano? Por que que tá pegando fogo? Ah, véi O bagulho começa a pegar fogo do nada Shift para correr Eu já tô correndo, moço Já tô correndo aqui, ó Com licença Meu Deus do céu Eu acho que se eu colocasse aquela música Da Miley Cyrus Raking Ball Agora ia ficar muito dramático, né? Viu? Falei que ia ficar legal, cara Falei Calma Meu amor de Deus Ah, ferrou 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 Aí isso aí não foi Eu pulei não, cara Isso aí faz parte da cutscene Cadê? Também tá fazendo parte da cutscene E aí a luz nos salva Que lindo Que lindo Que lição de vida Meu Deus Rastreador, hã? Que, ele ia tentar me abusar? Ele tava tentando me abusar Mano, esse maluco é louco Eu não gosto de você, cara Eu não gosto de você Cara, por que você quer essa faca? Por que todo mundo quer essa porra Aí o bagulho vai brilhar Aí, ó Bom, então a gente já fez aqui o resto da parte Da onde é que eu saí, cara? Eu saí da onde? Vocês viram que eu vi uma luz lá? Acho que eu saí daqui Será que foi daqui que eu saí? Eu não sei mais nada, véi É... Que bonito isso, né? Então, meu povo O episódio de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente vai seguir as missões Até que a gente vá para outra ilha Certo? E assim que a gente estiver na outra ilha Quem sabe eu volto com as lives Eu tô prometendo live há muito tempo, né? Mas foi o que eu falei pra vocês É complicado, cara Porque eu tenho que ficar, tipo O domingo inteiro em casa Pra poder fazer live E tá difícil ficar o domingo inteiro em casa Mas assim que der Eu faço Porque as lives que eu andava fazendo Eu só tava fazendo Quando é que dava mesmo Mas tudo bem Certo? Então, meu povo A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir Um beijo da loira E eu fui!